O desejo delas, o terror deles Aí bololô, tô com seu filho aqui hein É sempre assim, posso até sair sozinho, mas sozinho não volto Tropa sempre machigando das grandonas que eu mais gosto Enquanto eles lançam carro, não é ronca de helicóptero Pois quis conhecer as alturas e nas alturas eu te soco Desce e bola pra nós, joga em câmera lenta Tira foto e faz estar com os bandidos que te sustentam Seu preto, eu turbinei até a bunda, nós comprou Por isso que ela se abre e me chama de amor Meu coração não é gelado, meu coração é blindado Porque gelo derrete, o meu tá trancafiado A sete apês, sete piranha, sete mares Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe atura o sul O barão roncando com as frose do Onifan Nós come meme, sobe o vouch do seu arroba no Instagram E da revoada nas madrugadas paulista Terro de olho gorda, destrador de periquita Cari, babai e os 40 ladrão, melhor do Brasil Bem-vinda, bebê, tá com a tropa do arrancadil E SP, BH, Porto Alegre, o Rio Nós vai mandar te buscar na limousine do tio Fio Taca no macho na lula abusada, começa a gata do fogo bombom Ela sabe que não vale nada, mas sabe que o gordinho é patrão Sabe que tá com o rian e o pai vai ganhar silicone na harmonização Então relaxa, nós faz o piques ou passa no cartão Casa e caputaria, não abandono nunca Adora a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe atura o surta Casa e caputaria, não abandono nunca Adora a pernoitada, vivência maluca Falta comida em casa, eu procuro na rua Eu sou cachorro nato, bebe atura o surta Vinha de pé, emice e parva, indo nos periféricos De onde são, o que vivem, de onde vem tanto dinheiro Jovem de classe baixa atinge sucesso nacional na rádio de todo o país E aí parva, agora você conheceu a verdadeira rio voada né Calma aí que tem um parceiro querendo encostar Calma aí, deixa eu te ir no telefone E aí